Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Otavino Júnior, eu sou especialista em TI e esse é o meu vídeo Qual Notebook Comprar Até 3 mil reais. Eu vou explicar para vocês dos notebooks citados por que são os melhores e vou subindo, vou começar desde o notebook mais em conta ali, abaixo de 2 mil e só lembrando uma coisa, os valores que estão vigentes são de hoje que eu estou fazendo vídeo que é dia 10 do 10 de 2024 mas para que você não fique por fora das ofertas que estão ocorrendo e das próximas que terão porque estamos perto da Black Friday me acompanhe através do meu site especialista em ti.com.br e também através dos meus grupos de ofertas sempre no topo aqui do meu site eu já trago para vocês as melhores indicações em custo-benefício do momento lembrando que quando houver um cupom eu já deixo para vocês na frente do link para que vocês cheguem nos valores aqui verificados então é o seguinte, até 2 mil reais sem dúvidas a melhor oferta é aqui o Samsung Galaxy Book 4, esse é a versão que é o KG7BR o processador é o 300, mas eu quero que vocês entendam que ele é basicamente como se fosse um, aliás, ele é como se fosse um Pentium mesmo então ele fica ali acima de um Cedrum, porém abaixo de 1,3 comparando aí as novas gerações e o interessante dele é que ele já tem uma tela de melhor qualidade que a IPS o acabamento do notebook é em metal, ou seja, a tampa superior a tampa lá que fica próximo do teclado e a parte inferior então um notebook com todos esses atributos custando abaixo de 2 mil reais e ainda sem juros é um valor forte para ele eu vou explicar para vocês já essa questão da minha avaliação de preço para que vocês entendam quando o notebook está em melhor oferta do que outro mas enfim, esse notebook aqui, ele é voltado para o uso de leve a um pouco moderado o que é leve a pouco moderado? vou usar ele para estudos, vou abrir ali, no caso, umas 5 obras na internet não vou fazer nada assim muito a mais eu quero um notebook mais em conta, então ele serve para esse uso eu quero jogar, ele serve para isso? não, eu já não te recomendo para essa utilização e após tem a versão dele que é i3, como eu expliquei já, o i3 ele é acima daí está o valor só um pouco a mais, porém é valor à vista no Pix aí o bacana com esse i3 você já consegue jogar alguns jogos leves como por exemplo aqui o LoL, mostrando para vocês o jogo rodou aqui muito bem, qualidade em alta, como tal FPS está bem legal e depois tem uma parte aqui que nós aumentamos ainda a qualidade do gráfico e ele ainda roda muito bem aqui eu mostrei o LoL, mas roda The Sims, roda, roda The Sims sim aqui eu jogando ele enfim, bem bacana aqui, rodando bem e tem outros jogos também que eu testei como The Sims só mostrando um pouquinho, só para ficar com a curiosidade de vocês e em breve sai o meu review completo dele então para você que procura um notebook bom e barato em uma faixa ali, por volta de R$2.000 são duas ótimas opções aqui para ti aí sem perguntar, tem outros notebooks nessa faixa de preço ali e tal, para comparar atenção aqui os indicados da categoria azul mas vou ser bem sincero para vocês a melhor opção sem dúvida é o Samsung Book 4 como eu falei, tem melhor material, tem TLPS tem um ótimo som e como eu falei, o desempenho é muito agradável então para você que procura para uso moderado porque como eu falei a da categoria Sims é voltada ali para um leve e pouco moderado aqui já é um moderado, digamos assim, mais forte entendeu? então você pode abrir mais abas ali na internet você pode jogar alguns joguinhos então essa é a comparação que eu quero que vocês entendam mas agora você precisa de um notebook ainda mais forte para trabalho você quer abrir muitas abas, 10, 15 abas ali na internet trabalhar com Excel pesado porque esse aqui em azul você consegue trabalhar com uso moderado mas você quer trabalhar de uso pesado com Excel aí eu já te indico os notebooks da categoria verde como por exemplo aqui o Acer Aspar 5 A555757T3 ele eu já tenho o review completo aqui junto da indicação convido vocês para assistir, vai ver lá eu testando em jogos vai ver eu mostrando a estrutura dele que é bem bacana também mas infelizmente a tela dele é TN o que é TN? TN é quando você olha por outros ângulos e as cores distorcem conforme vocês estão vendo aqui no vídeo e a tela IPS você pode olhar por qualquer ângulo e as cores não distorcem mas enfim, o notebook ele é forte o interessante desse notebook aqui também as conexões do Samsung são boas o Samsung para vocês entenderem ele carrega o notebook através da porta USB-C e ele também tem saída de vídeo pela porta só que aqui no Acer ele tem uma porta ainda mais avançada que a Thunderbolt 4 então ele tem uma transmissão ainda mais forte então por exemplo com esse notebook aqui vocês podem ligar mais duas telas através do USB-C até dá para fazer isso com o Samsung mas eu não recomendo naquelas configurações que estão ali porque faltaria potência para você ligar mais duas telas para abrir muita coisa que eu quero dizer ok? então para você que quer algo mais forte mesmo fica aqui esse Acer se você não se importa da tela ser TN sem dúvida que é uma ótima opção um notebook com uma estrutura forte ah, mas o Samsung tem algum problema com a estrutura? não, inclusive como eu falei acabamento em alumínio aqui no Acer apenas a tampa superior é em alumínio só que ele também tem uma estrutura mais robusta então aqui é para entregar ainda mais desempenho é interessante que vocês assistam o meu review para entender mais sobre isso mas ele é uma excelente escolha para quem queira mais forte para quem queira fazer upgrade também inclusive junto da indicação eu tenho aqui peças indicadas se você está pensando ah, mas o Samsung aqui eu não posso fazer upgrade nesses aqui eu posso fazer armazenamento se eu precisar esses lotes M2 Lever é para vocês colocarem outro SSD para você armazenar mais ou seja, eu quero colocar ali um outro SSD de 2TB eu posso? pode, ok? memória não é expansível mas para como eu uso é moderado não tem necessidade de mesmo que pudesse não faria diferença já aqui já faz diferença que é um uso mais pesado por exemplo você vai trabalhar com Power BI pesado vai atender de início aqui ele com 8GB vai mas você vai atender vai usar muito pesado aí vai ser necessário fazer upgrade que é a ideia aqui desse notebook para você ter um notebook muito mais forte o carregamento do Acer é uma porta normal de carregamento de notebook só que ele também aceita carregamento através da porta USB-C porém o carregador dele é de 95 watts ou seja, ele é muito forte então para que você carregue através do USB-C vai ter que ser um carregador de mesma potência se porventura você quiser só que aí o preço de um carregador desse é muito alto então fica essa observação aí para ti Ah, esse Acer aqui ele é volto quando eu falo de mais forte eu falo na questão ali de trabalho se você está pensando em uso gráfico jogar, editar vídeos software SCAD eles não são voltados para isso vai ser sim mais forte do que os Samsung aqui mencionados mas não são voltados para esse uso eu ainda vou falar dos notebooks assim para quem queira mas enfim próximo notebook aqui que está bem legal para quem queira um notebook compacto é muito difícil nos tempos de hoje nós temos notebooks compactos com uma qualidade por exemplo, tal IPS o processador aqui atual também nesse valor ainda na verdade é difícil ter notebooks de 14 tá bom? mas está bem bacana esse notebook da HP tem tela Full HD IPS e que mais? aqui ele também aceita a expansão de memória é uma ótima opção aí para quem queira um notebook compacto saindo por hoje por 2474 ou 2749 em 10x sem juros esse notebook aqui eu não sei se vai ter ele por muito tempo tá? mas está bem legal aqui porque eu estou falando por muito tempo porque assim você está vendo o vídeo hoje pode ser que daqui a um mês não tenha mais ele tá bom? mas é um notebook aqui que está bem interessante para quem queira um notebook compacto daí você fala assim ah, mas ele é mais forte que o Waze ele não é mais forte que o Waze mas vocês podem sim aqui trabalhar abrindo várias abas né? o que eu quero dizer é a categoria verde eu já deixo para vocês aqui são notebooks mais fortes para trabalhar mas claro que na categoria tem opções mais fortes então se pensar na maior potência né? tudo seria ele mas entenda que aqui já vai atender esse uso para você abrir 10, 15 avas na internet tranquilamente quero trabalhar com o Excel pesado com o Power BI eu colocando um upgrade de memória dele eu posso fazer? pode mas por muito você quer ainda mais potência daqui é o Acer mas vale a pena pensar no benefício né? aqui no HP nós temos uma melhor tela que é IPS o Acer como eu falei é tela TN outra observação que eu tenho para vocês o som que eu falei do Samsung é ótimo né? já o do Acer aqui não é que é ruim mas é um som mais baixo tá bom? pessoal antes de eu falar dos outros notebooks deixa eu só explicar para vocês eu trabalho com indicações então se caso você queira uma indicação de um notebook melhor para o seu uso você pode deixar um comentário nesse vídeo me dizendo a sua utilização e a faixa de preço que você procura assim eu já consigo te direcionar para o melhor notebook e um aviso legal todos os links do meu site são para lojas de minha parceria e confiança ou seja caso vocês venham clicar em algum dos links e após efetuar uma compra você estará me ajudando porque dessa forma eu sou comissionado pelo meu parceiro convido vocês também mais uma vez para fazer parte dos meus grupos de ofertas porque entrando em uma oferta mais atrativa eu coloco aqui para vocês no topo que são os melhores do momento mas eu também já aviso lá e assim vocês são os primeiros a saber vamos para o próximo agora o Samsung Galaxy Book 4 né? aqui no caso ele tem 8 GB e a memória RAM não pode ser expansiva daí você me pergunta eu posso utilizar para home office pesado pode desde que seja abrindo ali 10, 15 abas na internet por exemplo se você for trabalhar com o seu Excel de forma moderada até um pouco pesado se for muito pesado como por exemplo o Power BI vai exigir que você acione mais memória daí não vai ser possível ah eu quero trabalhar com programação dá certo eu já não recomendo até te atenderia a primeiro momento mas possivelmente você trabalhando com uma plataforma que te exija mais memória ou então vai trabalhar com máquinas virtuais você vai precisar de mais memória e não vai poder expandir mas nesse uso que você pensa de escritório de trabalhar como eu falei com o Excel não é nada muitíssimo pesado e abrindo ali várias abas na internet pode ficar tranquilo que ele vai te atender muito bem e aí entra tudo aquilo que eu falei de ter um material melhor acabamento tela IPS e também um som ótimo que é de melhor qualidade e uma dica para você que não está com pressa quer aguardar as melhores ofertas aqui no final da categoria verde que é por ordem alfabética aqui no meu site tem o Samsung Galaxy Book 4 a versão com 16 gigas ela está esgotada agora mas é muito provável que nos próximos dias ou até poucas semanas ele venha a retornar e acredito que estará por volta ali de 3 mil reais então ela é uma excelente opção eu falei para vocês de programação que não dá com 8 gigas mas 16 sim atende muito bem sem contar também que o Power BI é pesado ok e aí com 16 tá você fica assim ah mas a memória RAM é soldada eu não posso expandir mesmo assim não sendo 16 gigas vou ter alguma coisa não pode ficar tranquilo inclusive se você pegar o outro notebook mesmo que tenha mais memória a memória dele é mais rápida então você tem mais velocidade com esse notebook tá esses que eu estou falando do Samsung que são memória soldada a questão é a seguinte a memória dele funciona num clock de 4267 quanto a outros notebooks citados por exemplo que trabalham em 3200 ou seja na comunicação que eu tenho querendo mais velocidade do meu notebook o Samsung Book 4 ele vai ser mais rápido então deixa um pouco de lado esse seu preconceito de memória soldada porque ele é uma tecnologia mais rápida você quer entender sobre isso estou deixando na descrição um vídeo para vocês dizendo explicando porque notebook com 8GB e sendo soldado não é ruim assim vocês vão entender por exemplo eu falando que você quer um notebook para home office pesado e com medo de pegar com 8GB vocês vão entender lá que ele pode sim te atender tá bom não vou ficar explicando tanto aqui para não ficar tão longo mas assistam lá que vocês vão entender perfeitamente todas as opções aqui que eu falei para vocês é mais voltado para trabalho é claro como eu falei roda jogos leves e vai rodar até melhor do que o Samsung Book 4 aqui com i3 mas para quem queira realmente jogos moderados até 3 mil reais não são essas opções aí que eu indico para vocês tá e aí o que eu vou ter são apenas notebooks com observações que inclusive tem aqui ó nessa categoria que vai para uma outra página o que que são jogos moderados são por exemplo um cofre do Charzone um Forza 5 um CS2 eles não rodarão com os notebooks que eu mostrei anteriormente agora o que eu vou mostrar eles vão rodar sim desde que tem ali por volta de 16GB de memória ou seja eles oferecem maior desempenho gráfico ok então quais opções são nessa página aqui na categoria verde vocês vão ver os notebooks e Seraspar 5 da linha A51545 que são com os processadores AMD Ryzen 5 5500U e AMD Ryzen 7 5700U outras opções também são os notebooks da Positivo aqui com o mesmo processador e também a da Vario que eu também aponto como Positivo sendo da Positivo tá a questão seguinte os notebooks aqui com ressalvas eu sempre deixo a observação junto da descrição então veja que eu enfim dizendo pra vocês de forma bem clara eu não gosto da qualidade da Positivo não que está tendo problemas desse modelo aqui alguma coisa assim nesse sentido até o momento não mas eu praticamente não gosto da qualidade do produto tá mas eles são fortes sim na questão do desempenho gráfico vai ser interessante e aqui no caso do Acer qual que é o problema tem um número considerável não são todos ou seja se você comprar não quer dizer que você vai passar por isso mas tem um risco de de você estar usando um notebook do nada ele reinicia esse reinicia ele não acontece na maioria dos casos sendo todo dia tem algumas pessoas que ocorrem uma vez a cada três dias uma vez a cada uma semana mas imagina que você está trabalhando lá no seu projeto do nada reinicia e você perca o seu trabalho em andamento então eu não compraria pra trabalho agora a lazer né possivelmente sim ok quer entender mais sobre o assunto tem aqui o Saiba Mais eu tenho um vídeo que eu detalhe mais essa questão aqui dos notebooks com observações tô deixando pra vocês na descrição mas a questão é esses notebooks que entregam maior desempenho gráfico né digamos assim se aqui é um notebook até 3 mil que entrega maior desempenho gráfico infelizmente são apenas esses então só pra jogar a questão do desempenho gráfico não tá também é pra editar vídeos moderados e pra trabalhar de forma moderada com o software SCAD infelizmente até 3 mil tem apenas essas opções ah mas e vai ter algum lançamento eu acredito que esse ano aqui vai ser difícil será mais pro ano que vem tá pra quem queira um notebook que entregue maior desempenho gráfico até mais ou menos nessa faixa de preço né sem cestas com observação o mais próximo que vai ter vai ser o notebook da Samsung o Galaxy Book 4 e 5 a versão com 16 gigas que eu falei pra vocês que agora que tá esgotado ainda assim aqueles ali que eu citei entregam maior desempenho gráfico com ele ou seja não dá pra você jogar os jogos que eu falei aqui com esse Samsung mas você pode sim editar vídeos moderados em Full HD e de uma certa forma trabalha com o AutoCAD ali também de forma moderada ele também vai atender tá bom lembrando aqueles outros indicados com observações com os processadores do AMD Ryzen serão mais fortes só que aí você tá pensando ah mas não tem o AMD Ryzen lá com 7.521 ele não é mais forte que uma geração mais nova não ele é mais fraco tá então um bônus pra vocês nesse vídeo esses notebooks são indicados aqui na categoria azul eles equivalem com o processador i3 de 12ª geração então aí vocês já entenderam que não é uma boa aí você pensar em maior desempenho com esses processadores aqui tá então aqui ó processador AMD Ryzen 5 7.521 indicados na categoria azul ou seja voltados para uso moderado faltou só explicar pra vocês a minha avaliação de preço que eu trago junto dos notebooks pra vocês entenderem quando está mais forte uma oferta que o outro junto dos indicados vocês vão ver aqui preço justo o que significa perante a minha avaliação o notebook vale isso que é a sua configuração e estrutura eu comparo com os outros a sua mesma categoria e assim eu trago o meu medidor ele não é fixo com o tempo os notebooks eu digo na categoria todos vão alterando os preços e assim eu tenho que alterar essa tabela ok mas vejam que depois eu tenho aqui promoção ou seja eu só considero o notebook como promoção que eu estiver abaixo do que está aqui por isso que se vocês navegarem pelo meu site vocês vão ver notebooks em branco o que significa isso é que quando está em branco eles não estão abaixo do que eu avalio como promocional por isso eu deixo aqui dessa forma entenderam? quando estiver abaixo de promoção aí sim ele estará grifado com a cor da sua categoria vocês estão vendo aqui verde claro verde escuro o que é isso? é só uma forma de referenciar pra vocês que em verde claro a tela é TN e no caso aqui quando é verde escuro é IPS o mesmo vale na categoria azul azul escuro IPS azul claro TN pessoal no meu site vocês vão ver também a categoria rosa ela também são notebooks mais fortes pra trabalhar porém pra entrar nessa categoria o notebook precisa ter um design diferenciado melhor tela e teclado reto iluminado ou seja tem que ter obrigatório essas três coisas e alguns notebooks ali possuem leitor de digital não é uma obrigatoriedade mas alguns possuem voltando aqui na avaliação tem mais dois medidores o super e o black friday se tiver abaixo de black friday significa que o notebook está com custo muito abaixo pra aquilo que ele entrega ou seja de repente eu quero ver qual forte está mais oferta eu vou dar uma olhada aqui por exemplo vejam aqui black friday abaixo de black friday esse aqui está uns 100 reais abaixo e aqui já está uns 150 a mais então aqui eu estou com uma oferta um pouco mais forte que esse já aqui eu estou dentro do super uma oferta legal ainda por mais por ser parcelado então assim vocês conseguem visualizar então veja que agora nesse momento se eu for falar desses aqui quem está mais forte a oferta é justamente o samsung galaxy book 4 aqui a versão com 8 gigas ok pessoal é isso espero que vocês tenham gostado desse vídeo lembrando eu trabalho com indicações quer saber o melhor notebook que você usa convido vocês para assistir o vídeo para entender mais mas pode deixar para mim um comentário no vídeo me dizendo qual a sua utilização e a faixa de preço que você procura assim eu te direciono para o melhor notebook lembrando faça parte dos meus grupos de ofertas para não ficar por fora das melhores ofertas e também convido para me seguir no instagram que é arroba especialista em ti lá eu sempre estou postando dicas para vocês e ofertas também agradeço a todos que assistiram até aqui um grande abraço e até o próximo vídeo o próximo vídeo